O fazendinha chegando aí, seja bem-vindo fazendinha, contemplando a nossa derrota aqui ó Ah não vou banir Orfeu mesmo, vamos continuar naquela vibe, vamos banir Orfeu e se vir a Artemis a gente se vira nos 30, ó, banir o Artemis, delícia Ele pode usar esse time aqui, que time é esse que ele tá usando aqui? Nada a ver velho, time aquele ali Ó, banir meu sangramento, banir o Artemis Vamos usar o Death Tool aqui Ah, deixa eu pensar aqui, se tem mais alguém que poderia usar Talvez seja o Show MM mesmo, eu tô pensando em colocar o Show MM no lugar da Saori Mas vou deixar aí, deixa eu pensar É Porque aqui fica bem Bem danudo, sei lá, vamos lá É, ele também tá ajustando, ele tá em dúvida aí Cara, já vê com Saga né velho O Saga é foda Oh, encontrei, oh, encontrei uns três vezes Saga essa semana viu Galera tá gostando de jogar de Saga Vai fazer um jogo É, ele também tá em dúvida Encounter A nossa E aí A nossa E aí A nossa E aí A nossa E aí A nossa a gente vai deixar essa rada caladinha aqui, que rada caladinha é o que há, não sei o que ele escondeu também não, mas enfim né, cada um várias escolhas que vão merecer, ai machucou, ai como machucou cara, vamos atravessar essa ouro aqui Ah começou, nem vou atacar ele também Beleza, atingi meus 10 pontos Vamos ver se eu consigo ativar todos os pontos meridianos aqui Só aqui ó, só começar a contagem aqui ó Ativou nenhum, ativou 1 Ativou 13, vamos deixar caladinho o Saga aqui Como meu Milo joga primeiro do que o rada dele, ai meu Milo não vai ficar estacando ele assim né, embora o Hipnos vai estacar ele pra caramba né, ele vai ativar as 4 asas só com o Hipnos Só falta 1 aqui pra ele já dar ataque em ar hein Ixi, melhor ainda, agora que o dano vai ser mais top Vamos aqui ó, marcação anurrada Mas ai como eu não consigo eliminar, a saura vai curar tudo na próxima vez né O rada de fuxia é a coisa mais arrombada que tem velho Mas ai a saura vai conseguir curar tudo Mas ai a gente vai esperar E a gente consiga Uma violência diária e arrebentar ele né Se o Saga não voltasse seria perfeito Aumentaria bastante meu dano E aí Mano Ano Cora Ah, ele voltou na vez do Saga, velho Que loucura Não, trollado, velho Essa aí foi muita trollagem, viu Viu, é isso que dá você não contar, né Não contar com... Com a quantidade de ações do Death 2, velho O cara voltou na vez dele, velho Nossa senhora Que que é isso? De hora que ele nem tava com o buff do... Agora fiquei até com vontade de jogar com Saga Danatos, comandante Vamos ver se ele vai vir com o Junior Ele não tá com o Junior, né Banir o Artemis Banir o... Meu time de sangramento Ofeu Padãozinho Ele banir aqui, banir o Saori, né Beleza Deixa eu ver o que que eu poderia colocar nesse time Pensei no Shun que ele vai dar mais um ataque, né Com o Shun Vamos lá Pra cair eu posso dar duplo turno também pro... Do Hypnos, né E aí, senha bandido, seja bem-vindo A gente tá tendo altas derrotas hoje Hoje é a live das derrotas Pelo menos ele veio com Aldebaran aqui E eu estou com a Juni, né Aí nem usou nem o Wish dele Assim eu poderia colocar o Alône, galera Na próxima vez eu vou colocar o Alône Depois do... No lugar do Shun Boa O Alône, ele pode fazer a simbiose com o Hypnos, né Deixa eu pensar Ele poderia dar duplo turno pra quem? Pro Milo dele, né Aí a gente vai tentar dar umas porradas no Milo dele Enquanto isso Deixa eu pensar Bom, aqui Joga o PVP amanhã Depois que pegar as recompensas da temporada Mas a gente nem tem as recompensas da temporada Eu acho que o evento Será que o evento vai abrir? Não sei Até a casarinha aqui na Twitch Tá falando que... Tá guardando o evento da temporada Gente, olha só isso Olha só Dei 5 ataques com 1 de energia Eu não sei Será que não contabiliza o rank mais alto, não? Eu acho que esse cara Eu acho que mera Eu vou tentar colocar aqui no pesadelo Esse cara Não consegui Mas a gente vai dar um silêncio nele, né Eu acho que o silêncio nele Eu acho que o silêncio nele Então fechou O milo do cara Não Ah O cara Ficou invisível ainda Só 13 pontos meridiano Falta 2 pontos 14 pontos meridiano É só ativar o último ponto agora Por aí Nossa A hipnose idiota Cara Muito idiota Mas a gente vai ter que esperar Quem oferecer Vamoskung Certo O ga Andreas Certo Certo Hai Ficou invisível O ga Oière e ninguém de pesadelo que loucura é o hipnos ele falece agora né beleza vamos ver se eu consigo finalizar esse cara finalizei eu só tenho ele para silenciar então vai vamos aqui começa agora a destruição Ah mas ele vai tá ainda aqui você vai ficar correndo internamente agora né galera aí topou demais hein agora ele vai finalizar a gente vai faltar um ataque ah não gente que joga ele lá deu o final não faltou porque o death tool atrapalhou das vezes passada agora limitou oi oi o o o o o o o